Belezura! E aí, turminha! Vamos a mais uma questão agora envolvendo determinantes. É para calcular o valor deste determinante. Repare bem que é um determinante de uma matriz de ordem 3, mas os valores são altíssimos. E aí, aplicando a regra de Sarros, a gente pode cometer erros gravíssimos. Existe uma propriedade dos determinantes que é a que o determinante não se altera, usando, por exemplo, o teorema de Jacob. Para esta propriedade que o determinante não se altera, nós podemos ter a matriz e a sua transposta. No caso, o determinante não se altera. Ou, então, aplicarmos o teorema de Jacob, onde a gente altera os valores que estão no determinante sem alterar o resultado. É o que nós iremos fazer nessa questão. Teorema de Jacob. Então, está aí o nosso determinante, valores altíssimos. E olha o que eu vou fazer. Vou multiplicar esta primeira coluna por menos 1 e vou somar com a segunda coluna. Em seguida, multiplicar por menos 1 a primeira coluna e também somar com a terceira coluna. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Menos 1 vezes a coluna 1 mais a coluna 2, gerando uma nova coluna 2. Então, esta coluna 2 foi modificada. Depois, eu multiplico a coluna 1 novamente por menos 1. Vou somar a coluna 3, modificando a coluna 3, obtendo uma nova coluna 3, usando a soma de uma combinação linear. Teorema de Jacob. Fazendo isso, nós obtemos um novo determinante que vale a mesma coisa. Então, eu vou copiar a primeira coluna com os valores que apareceram. E aí, a coluna 2 vai ser menos 1 vezes a coluna 1 mais a coluna 2. Obtemos essa nova coluna 2. Menos 1 vezes a coluna 1 mais a coluna 3, obtemos essa nova coluna 3. Este determinante que está em vermelho, por sua vez, ele tem o mesmo valor do primeiro determinante, que é esse daí. Agora, eu vou continuar aplicando o teorema de Jacob. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou multiplicar a linha 1 por menos 2 e vou somar a linha 2. Em seguida, eu vou multiplicar a linha 1 por menos 3 e vou somar a linha 3. Isso é o teorema de Jacob. Então, eu vou fazer menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 2, obtendo uma nova linha 2. Depois, eu vou fazer menos 3 vezes a linha 1 mais a linha 3, obtendo uma nova linha 3. Desta forma, eu vou obter o novo determinante, que vai ter o mesmo valor. Este aqui é o teorema de Jacob. Então, a linha 1 eu vou copiar do jeito que está. E aí, multiplicando a linha 1 por menos 2 e somando a linha 2, vai obter o seguinte. 0, 3, 3. Multiplicando a linha 1 por menos 3 e somando a linha 3, vai obter esses valores. 1, 1 e 0. Este último determinante, que é o determinante em verde, ele vai ter o mesmo valor deste determinante, que é o que o exercício forneceu. Esses dois determinantes têm o mesmo valor, porque aplicando o teorema de Jacob, o determinante não se altera. Então, é muito mais fácil calcular esse determinante em verde do que o que foi fornecido. Então, vamos copiar esse determinante em verde. 120, 0, 1, primeira coluna. 1, 3 e 1. 2, 3 e 0. Agora, podemos aplicar a regra de Sarros. Os valores são menores, mais fácil para se trabalhar. Repetimos, então, as duas primeiras colunas. Regra de Sarros. 1, 3 e 1. E aí, nós fazemos o produto dos elementos da diagonal principal e de suas paralelas. Só que conservamos o resultado e o sinal. E depois, fazemos o produto dos elementos da diagonal secundária e suas paralelas, trocando o sinal do produto. Então, na diagonal principal e nas suas paralelas, nós obtemos o produto e conservamos o sinal. Na diagonal secundária, nós obtemos o produto e trocamos de sinal. Então, aqui vai dar 120 vezes 3, 360, troca de sinal. E aqui vai dar 1 vezes 0, vezes 0, vai dar 0. Pode colocar menos 0, mas não vai mudar nada. 0 somando, subtraindo, não muda nada. Juntando todos esses valores, menos 6, menos 360. 0, não precisa colocar, mais 3. Vai ficar o seguinte. Menos 363. É o valor do determinante em verde, que é o mesmo do determinante dado ao exercício. Letra B de bola. Este é o determinante solicitado. Belezura, turminha!